A CIDADE NO BRASIL Eu tive uma professora de redação, a Isa, que não sei de onde tirou a ideia que a gente podia fazer um clube de literatura. Era a época da ditadura, então eu tive que me explicar com a biblioteca porque eu estava lendo tanto Jorge Amado. Tinha aquelas cenas picantes, envolventes, e que a tal Dona Isa viu que tinha algum interesse na coisa e ajudou a gente a poder escrever. Essa foi uma descoberta que me valeu para o resto da vida, e um tema crucial esse, da identidade. Identidade que precisa ser rapidamente resolvida para os jovens mais vulneráveis, e identidade que pode permanecer indefinidamente aberta para os jovens com maiores oportunidades. Para a psicanálise, a identidade é um sintoma. A identidade é uma coisa que a gente recorre muito assim primariamente diante do conflito, diante da angústia, diante da pulsão, diante da sexualidade, diante de tudo aquilo que nos ameaça. A gente não sabe quais opções a gente tem. A gente diz, ah, vamos organizar as coisas assim. Nós somos nós, vocês são vocês. Eu sou eu, você é você. Ou seja, um acirramento de identidades. Porque você tem uma orientação sexual, heterossexual, porque você é cis, porque você é trans, porque você é alto ou baixo, rico ou pobre. Os traços, eles estão aí, eles estão disponíveis. Eles podem ser montados de uma maneira como um lego. Cada vez a graça é essa, você remontar a outra coisa. Agora, o que acontece quando você pressiona alguém a ter uma identidade? Ele vai ter que montar sempre aquele lego e você só pode se enxergar e se experienciar e só pode sofrer como aquele indivíduo que tem aquela identidade. O adolescente vai tentar fazer isso. Ele vai achar que aquele conjunto de rock ou de forró é o lugar dele no mundo. É o projeto de vida que está ali pré-fabricado para ele. Então, a gente trabalhou pela inclusão, para universalizar o acesso à escola. Mas o que aconteceu com a nossa formação de professores? Uma coisa lamentável, uma espécie de genocídio dos professores. E genocídio calculado com os atos administrativos que tornaram nossos cursos de pedagogia uma pouca vergonha, uma mistura entre miséria teórica, falta de conexão com o universo real, falta de porosidade com a sociedade civil, falta de ligação com os saberes, inclusive. Produzindo um monstro, que são as tecnologias de ensino, ensino à distância, ensino por tablet, ensino por métodos, design inteligente. Quer dizer, coisas que, no fundo, apostaram muito na ideia de que em dez anos não vai precisar mais de professor. Ah, iniciativa privada. Alguém vai fazer isso por nós. Isso deu errado. Então, agora chegou uma conta, está chegando uma conta que vai ser difícil de pagar porque esse é um processo geracional e você não cria mais uma geração de professores que deixou de ser produzida, que deixou de ser formada. Você tem um esforço gigante das equipes que trabalham com formação de professores tentando produzir alguma circulação. Você tem um isolamento das universidades em relação a isso. A experiência na escola pública está muito orientada, hoje, do ponto de vista do jovem, para um sentimento de injustiça, um sentimento de falsa promessa. Ou seja, agora, em relação às gerações anteriores, a gente pode ir à escola, mas a escola não é mais a escola. A escola que era, de verdade, ela passou, ela aconteceu antes de eu chegar aqui. Então, são professores que não são professores, se tornam pseudo-professores, são aulas que não são aulas, que são leituras de PowerPoint, que são seminários de grupo, que são opiniões. É uma grande insatisfação com a ideia de que a escola está se traindo, está traindo o seu próprio conceito. Isso se encaixa numa conversa maior, que a escolarização atravessa essa conversa, que é a interpretação que os nossos adolescentes, todos os adolescentes fazem do mundo que está sendo legado, do mundo que está sendo deixado, pelas gerações que vieram antes. Então, isso acirra um sentimento já social de ressentimento, de inconsequência, de descaso, que faz a trajetória por esse, que é talvez a maior instância de institucionalização, de civilização, de humanização, de socialização, se tornar uma espécie de fermento para barbárie. A gente fica pensando quando é que vai acontecer com as escolas e o que vai acontecer com as prisões. Nesse cenário, então, a gente tem um movimento novo, que é os estudantes tomarem a palavra. Porque a ideia de que todos vão se tornar Einstein é uma ideia salvacionista. A gente não precisa de uma geração de Einstein. A gente precisa de pequenas chances. A gente precisa de um professor. A gente precisa de um bom encontro com o autor, a partir do qual todo o resto pode vir a acontecer. A partir do qual o trabalho, o empenho, o desejo de cada um pode se infiltrar nessa aventura que é o saber. Há uma consciência dessa adolescência, dessa juventude, que as gerações anteriores não tinham, de que o reconhecimento não é só um processo de capital financeiro. Essa é a grande decepção, acho que é uma das fontes do acirramento. O reconhecimento depende de capital cultural e de capital social. A USP tem, agora, um sistema de facilitação, de cotas, de incentivo à entrada de garotos de escolas públicas. Isso produz um novo tipo de conflito positivo, produtivo, que está dando os seus primeiros passos. Como a gente resolve isso? Como a gente resolve lógicas de preconceito que não são as descaradas? Homofobia, contra a negritude, contra o gênero. Eu preciso encontrar experiências de determinação, preciso entrar em instituições, preciso fazer parte do jogo, preciso estar em campo, preciso ter um time. E a gente vai para outra gramática de reconhecimento que a gente chama de procura de experiências produtivas de indeterminação. Que é o que acontece nas classes mais elevadas quando vão fazer aquela viagem de mochila pela Europa, no final do terceiro ano, quando vão frequentar festas, onde o que acontece? Capital cultural, capital social. Isso não precisa ser assim, isso não precisa continuar assim. Mas está se inventando. Como é que vai se pôr uma nova equação para interpretar e transformar a diferença de classe, a diferença financeira, a diferença social, mas também a diferença cultural, da qual se fala muito pouco. Com as novas tecnologias, com a disponibilidade de informação que o Google pode oferecer, a educação tem que ser uma coisa divertida. Tem uma promessa impossível de uma educação sem sofrimento, uma educação sem angústia, sem coisas chatas. Que tipo de sofrimento vale a pena? Que tipo de sofrimento é produtivo? Que tipo de sofrimento faz com que a gente reconheça, torne visível traços que são, de fato, desejantes? Essa inquietação e essa demanda é esperada, mas que nós estamos do outro lado e encampemos isso? Que nós patrocinemos uma escola de mentira? Isso vai ser descoberto. E eu me surpreendi com a quantidade de alunos de quinto ano que me respondem assim, sabe por que não pensei no assunto? Vou ver, vou ver o que acontece. Acho que vou descansar um pouco, pensar na vida. Acho que não é uma dificuldade de imaginar futuros, mas é uma dificuldade de falar sobre isso. É uma dificuldade de se comprometer. A gente tem agora uma situação em que a universidade se tornou uma experiência possível. Não digo que está fácil, mas ela está possível. Quando eu fiz universidade, isso era uma experiência de segregação. Hoje isso, então, cria uma expectativa, um sonho, um futuro. Ele não é, para esses garotos, montado como um plano, como um horizonte de eu vou fazer um conjunto de coisas e vou chegar lá. Ele está mais determinado por coisas como... Pô, a gente tem um cara que tem uma funilaria. A gente tem um cara que tem uma retífica. Você conhece alguém que trabalha com isso? E o problema da escolha profissional, ele é quase que uma exceção. Se coloca para alguns e etc., mas ele não é uma... Não é, como é para as classes mais favorecidas, uma longa história. E, desde cedo, ela se pergunta o que vai ser quando crescer. E se tenta ajudar a pessoa, o garoto, nesse processo. Isso está acontecendo como uma novidade. É possível você imaginar um conjunto de passos. Pode ser que você não consiga, mas você consegue imaginar e falar disso. Os outros, os que estavam assim mais favorecidos, estão silenciados. É tanta oferta de sonho pré-fabricado que nenhum vale a pena ser vivido. O grande vilão é o consumo. A pior coisa que pode acontecer é que nosso adolescente vire um consumista. E, principalmente, é um consumista de substâncias ilegais. Há toda uma demonização dos objetos. Como se os objetos tivessem um poder fetichista de sobredeterminação, de encantamento, de aprisionamento. A gente tem que punir quem se aproxima do objeto. Porque tem objetos que não deviam existir na face da Terra. Esse discurso, ele me parece a fonte de uma série de problemas. O consumo, ele nunca é a relação pura com objetos. O consumo é uma experiência de linguagem. A experiência de consumir junto. Só que, uma educação que demoniza o consumo, você desenraíza o consumo das relações de reconhecimento, das relações de desejo, das relações de troca. Você, ao tentar defender a sua criança do mundo consumista, que é sempre dos outros, geralmente, o que você está fazendo é advogar o consumo que é o seu. Unicista, burro, enclausurado, culturalmente pobre. Em vez de atacar o consumo, a gente devia problematizá-lo, incluí-lo em narrativas, inclusive narrativas de sofrimento, mais ricas, mais interessantes, né? Do que pôr num cigarro uma imagem de um corpo que está assim, maltratado, porque a pessoa fuma. Isso, para os adolescentes, é uma placa dizendo, eu sou um adulto idiota. E aí, a gente termina essa série com um conjunto de patologias, que são próprias dessa estrutura que tomou conta do Brasil, que tomou conta da educação, que tomou conta da política, que tomou conta da saúde. Caracterizado pelo quê? Pessoas que não sabem nada de saúde são bons gestores em saúde. Pessoas que não entendem nada de educação conseguem saber tudo sobre repasses, estatísticas e etc. Quer dizer, isso está obviamente errado. Bom, tem um fato, assim, de partida que divide as coisas assim, né? Para a juventude mais vulnerável, mais desfavorecida, a infância se encurta. Então, você brinca menos, você está assediado pela iminência de trabalhar mais cedo, você tem uma relação com a aprendizagem, com a educação, que é fortemente instrumental. Ou seja, aprender para, né? Aprender uma atividade, um ofício para a profissão. Aprender a versão mais simples das coisas. Aprender sem ambicionar muito. Essa compressão da adolescência e da infância, ela produz o que me parece ser o principal sequela psicológica, que é o encurtamento dos sonhos. Que é o encurtamento da capacidade de se colocar desejos, de fantasiar com seus desejos e tirar consequências dele. Então, a gente acaba propondo um mundo que também é um mundo encurtado, que também é um mundo, assim, reduzido. Isso é pior do que oferecer oportunidades reais não equitativas. Isso é matar o futuro. Isso é colonizar o futuro dessas pessoas e negar-lhes essa possibilidade de se tornar outro. Ao passo que, nas classes mais favorecidas, o que acontece é o exato contrário. Então, a infância, ela se alonga. Ela se alonga demais. Às vezes, ela se alonga tanto que você vai ter a adultecência. O sujeito, ele tem 40, 50 anos, mas ele é um adolescente. Do outro lado, o que acontece é... você tem que provar muito cedo. Você tem que dizer, aqui veio muito precocemente. Isso implica uma patologia, uma mutação das gramáticas de reconhecimento. Em que um adolescente, ele se vê, por exemplo, num morro, com uma possibilidade real de ser reconhecido. Como? Traficante. Como? Fazendo uma carreira. Porque uma carreira no tráfico te dá respeito, te dá honra, te dá a possibilidade de proteger os seus, te dá autoridade, te dá uma série de signos que você, francamente, onde é que vai oferecer para esta pessoa, ainda mais se você a pressiona a mostrar que veio já, agora, com 15, 16, 14 anos. Essa opção se torna uma opção real. Dado a pressão para que o sujeito, em vez de produzir com a divisão subjetiva que caracteriza a adolescência, ele tem que fechar essa divisão, ele tem que dizer, olha, eu sou isso, eu sou alguém. Porque, senão, o outro coloniza, invade, se apropria dessa divisão e ele se torna um adolescente manipulável. A iniciativa aqui em São Paulo dos Céus, que é uma maneira de tentar juntar as coisas, enfrenta inúmeros obstáculos. Por quê? Porque a educação virou um negócio. A gente discute mais merenda, a gente discute mais verba, a gente discute mais quem vai ser o síndico do que qual é, de fato, a experiência de saber e transmissão de desejo que vai acontecer na posição do professor. O professor, ele quase tem que lutar contra o sistema para se formar e se manter como professor. Ele vai ser professor, é que ele gosta de estudar, ele gosta de ler, ele gosta de escrever, ele gosta de ir com a congresso, ele gosta de ir a museu, ele gosta de partilhar esse barato que é, enfim, a cultura, os discursos, o saber. Ele gosta disso. Bom, o que você devia fazer? Facultar que os professores pudessem fazer isto. Estudar. Estudar. Ir para os seus cursos, fazer os seus aperfeiçoamentos, ir para o seu cinema, ir para o seu teatro. Estudar não é ficar, assim, em casa só lendo livros. Estudar é estar no mundo. Onde que está a iniciativa, o discurso, o plano, para que aconteça isso para os nossos professores? Ninguém. Ninguém. E eu convivo bastante com donos de escola, com pessoas, enfim, do sistema. É absurdo como há uma coisa assim, professor é para ser pago e ele é para ser pago para ele ficar lá na sala de aula. Se ele estiver em casa estudando, isso é uma pouca vergonha. Ninguém faz isso. Todo mundo trabalha, trabalha. Vai lá e fica trabalhando. Quer dizer, esse estatuto diferente do saber, ele precisa ser reconhecido, minimamente. Onde que está bom? Onde que está? Onde que está? Beleza. Em...